Oi pessoal! Hoje a gente vai fazer pesto de manjericão. É super rapidinho para fazer, leva 5 ingredientes somente, fica uma delícia. Pode ser guardado na geladeira e você depois usa conforme você precisar. Você pode usar na brusqueta, que é um pedaço de pão, de bolacha ou de torrada e colocar por cima. Colocar na salada com tomate ou numa salada com mais legumes também. Você pode colocar também no macarrão. Cozinha o macarrão rapidinho, duas colheres disso aqui no macarrão. Você tem já seu almoço prontinho. Vamos para a receita? Nós vamos triturar 80 gramas de parmesão ou grana padano na velocidade 10 por 15 segundos. Depois nós vamos adicionar 30 gramas de pinhão, um alho, 80 gramas de manjericão fresco, 150 gramas de azeite virgem ou extra virgem, meia colher de chá de sal fino, e vamos misturar por 20 segundos na velocidade 7, e o seu pesto está prontinho. É só colocar numa jarra pré-esterilizada e seca, e já pode consumir ou guardar na geladeira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita e aproveitem esse pesto maravilhoso. Até a próxima, tchau!